E ano passado, já falei isso mil vezes, eu fiquei super doente, depois disso eu mudei de ser outra pessoa E agora eu não falo nada, é muito pra eu falar algo meu pra alguém, nossa, é que eu não tenho mais vontade mesmo Ele é aquele pai que tira onda, que é seu pai? É, claro, se ele puder ele anda com um letreiro assim, escrito meu nome Qual que é o arroba dele? Pai Nito Caralho Pai Nito E aí ele fica falando, às vezes ele responde as pessoas no DM e ele fala, não, ela tá não sei aonde Ela tá bem, mas ela foi não sei o que Por que você tá falando o que eu tô, aonde eu tô, o que eu tô fazendo? Ele entrega E nem eu tô contando pras pessoas o que eu tô fazendo e você tá falando pros outros? Ele é um pouquinho Aí às vezes a gente tem uns pega-paca-paca Ô, Anny, deixa eu falar, você gostou da recepção que a gente preparou pra você? Bonitinho, você viu? Você chegou elogiando a vibe Achei uma vibe de diversão, todo mundo brincando Você viu? Chega aqui o povo tá jogando ping-pong, fazendo coisa, adorei Brincando-se Tem comidinha pra você Parece que não rola um esporro na empresa, é só alegria Aqui não rola, rola? Rola Pelo menos nada da minha parte Nada da minha parte Não tem um incompetente A carinha dele só é difícil, não, fecha os olhos Não tem um incompetente, é só competente Todos são competentes Eles têm uns dias ruins É como se eu tivesse a certeza Eu tenho um negócio meu que eu não sei explicar muito bem, eu vou tentar explicar Que as pessoas veem o tempo tipo assim, né? O tempo, ó Hoje, amanhã, depois de amanhã, não sei o que Dia por dia É, então Eu vejo o tempo assim, ó Eu vejo que o tempo Eu sinto o tempo, eu não vejo Eu sinto o tempo, é tudo ao mesmo tempo, eu acho Eu sinto que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Sim, sim, sim Como assim? Você consegue entender o que aconteceu aqui vai interferir lá? Não, não Eu sou péssima de explicar como que eu sinto o tempo, gente É que o tempo, todo mundo vê o tempo Ah, tem hoje, aí tem amanhã Aí tem não sei o que Assim, uma linha Eu vejo um prédio, assim, tudo ao mesmo tempo, um ponto Mas explica isso Eu vejo que tipo hoje, o amanhã, o depois de amanhã já tá agora acontecendo, entendeu? Sério? Você tem essa percepção não real assim Eu sinto assim, que às vezes eu passo em lugares que eu consigo sentir a minha energia, eu ali, em outro dia E aí eu entro no lugar e eu falo, e eu vou tá aqui em outra coisa, fazendo outra coisa, eu vou tá nesse lugar Isso já aconteceu muitas vezes? Eu, no Madison Square Garden, isso aconteceu em uma outra boate, obrigada Isso aconteceu em uma outra boate que eu fui lá fora, que tava a Rihanna E eu fiquei, cara, eu vou pintar aqui, fazendo outra coisa E tem vários lugares que eu entro e eu, é como se eu tivesse, assim, eu nunca consigo explicar isso É como se esse tempo aqui, hoje tá acontecendo, aí vamos supor que daqui 10 anos Eu vou tá aqui, vamos supor, daqui 10 anos eu tô aqui, só que aí eu vou tá em outra posição, fazendo... É como se eu, aqui agora, conseguisse sentir a minha energia do que eu vou tá aqui fazendo daqui 10 anos O Mítico é assim, eu aprendi a me acostumar A gente foi num estúdio mó pica lá da Sony Los Angeles? Los Angeles Aí a gente foi, aí na hora que a gente entrou, ele falou, nossa Falei, e seus negócios, né? Ele vem e fala, aí daqui a pouco vai e acontece Eu falei, meu irmão, eu já vi isso aqui Eu falei, que isso? Acontece, gente Acontece Mas eu me identifico com isso É, mas não é um déjà vu, é tipo assim É como se eu tivesse sentindo eu mesma naquele lugar, na minha própria vibração, eu mesma Mas você queria sentir isso? É como se eu tivesse cru... Sim Você foi atrás disso? E aí eu falava pra minha mãe, falava, mãe Eu vou cantar ali, eu vou fazer isso aqui, aqui Aí quando eu, às vezes, assisti o programa de TV, eu falava, ah, eu vou cantar nesse programa Bem, muito pequena, quando eu era muito pequena eu falava Ter duas pessoas tão competentes que olham tudo e tem tanta sensibilidade De saber o momento de me falar São duas pessoas só São duas pessoas Mas já tá entregando, já tá entregando Não, mas não É porque vê o desenrolo ali, você fala assim, mano, a pessoa tá muito à frente Tá à frente Elas são muito inteligentes, elas são maravilhosas Eu sou, assim, muito feliz que ela... Eu bati o olho e falei Vocês Vocês são muito boas E falei, vem pro meu time E, nossa, assim, elas duas fazem esse gerenciamento junto comigo Mas tem uma equipe toda que ajuda Dos conteúdos, etc Mas elas de tá falando comigo diretamente Tá rolando isso, tá rolando aquilo E elas que falaram pra mim Olha, tem esses meninos que ele tem um podcast no Brasil Que é muito grande Então eles são bem legais e tal Eles tão aí Se você quiser encontrar com eles Falar alguma coisa, fazer algum conteúdo Eu falei, ah, pode ser Aí eu chamei Aí ele falou assim, é... Você tem que curtir o momento Daqui a pouco vai passar Dois minutos e meio Você não vai ter curtido Aí eu andando pro palco Lembrei disso e falei Vou curtir Pois foi esse Uou que eu fiz pra curtir Que eu segurei o microfone no lugar errado Errei a porra do negócio que era pra eu ter feito certo Todas as vezes a gente ensaiou Cinquenta vezes Sei lá quantas vezes a gente ensaiou Todas eu fiz certo No momento eu falei assim É, vou curtir Porque eu nunca curto Eu tô sempre focada ali Vamos lá Eu vou certinho aqui E aí no final eu relaxo Aí eu curto o fato de eu ter feito Maravilhosamente bem Nessa hora eu falei Quer saber? É isso aí Vou curtir o momento Meti o uou Meti o uou Nesse uou Que eu não tinha ensaiado o uou Eu botei na mão errada Na hora de fazer o movimento Tava com o microfone no outro lado Tive que pegar Fiquei puta Pensei, ai merda, errei Vou fazer o resto depois de errar E foi rolando Você percebeu? Não Saí com ódio Sério? Saí com a sua merda mesmo Foda-se Quando você vê A galera curtindo Um baile funk Você pode ir amanhã Se você quiser Aquilo te aproxima Com certeza Você se sente Ah, eu posso estar ali na TV E eu acho que a gente do subúrbio E das comunidades A gente dá muita atenção pra TV A gente dá muita A TV meio que pauta O que a gente faz É uma coisa que a gente tem É a TV disso Quem Se tá na TV Pra onde vai? Pra direita, pra esquerda Vai pra frente, vai pra trás E aí eu fiquei Ai, legal esse baile Ai, eu podia ir nesse baile Pra eu aparecer na TV E tal Que eu sempre queria ir pra TV O lance não era nem curtir o baile Era aparecer na TV Não, eu gostava de curtir Eu gostava de dançar Não, mas você também Queria aparecer Tipo assim Eu queria aparecer Eu já ia pros bailes pra dançar Mas aí quando eu prestei atenção Que tinha esse lance da TV Eu falei Ai, eu posso ir para os bailes Que tem a TV Aí eu ia pro baile E abria uma roda pra eu dançar Abria uma roda Você devia arregaçar Eu tava sempre dançando E eu ficava dançando Eu bebia só uma água Já era, Anitta? Eu tinha Não Larissa Eu tinha dinheiro Pra Três coisas Pra Kombi de ir Pra água que eu ia beber Na noite E pra Kombi de voltar Um e cinquenta pra ir Um e cinquenta pra voltar E dois reais a água Cinco reais Nossa senhora Cinco Eu tinha cinco reais Então eu e uma amiga A gente juntava dez reais E aí eu e a amiga E aí abriu uma roda Pra eu dançar Aí nisso que abriu uma roda Tinha uma música que você Rebeitava na performance Se tocar essa Eu regaço Acabo com tudo É Da falecida Que acabou de falecer MC Katia É uma perda pro funk Inclusive um beijo Pra toda a família Pra todo mundo Que tava ao lado Da MC Katia Histórica do funk Maravilhosa A música de cabeça Pra baixo Da MC Katia Eu imagino Que você deveria fazer Histórica Eu ficava de cabeça Pra baixo Aí fiquei amiga do DJ É meu amigo até hoje DJ Tudu Tava lá em casa Outro dia Aí Nisso que eu fiquei amiga dele Ele me apresentou Pro câmera E aí eu falei Filma eu dançando aí Se cadastrar Não custa um centavo É só conectar Nenhum problema Cê vai ter mais Logando seu som Nas lojas digitais Digitais Colocando seu som Nas lojas digitais Só pra te lembrar Que é simples assim Tudo isso E mais um pouco Só vai ter aqui Ganha com seu som Contando aquele din Coloque seu som No Spotify Fechado com água Que cê ganha mais Ganha aquela grana No final do mês Deixa que eu mostro Como se faz Só entrar no site Se cadastrar Não custa um centavo É só conectar Nenhum problema Cê vai ter mais Jogando seu som Nas lojas digitais Digitais Nenhum problema Não custa um centavo 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 Coloque seu som no Spotify Fechado com a aba que cê ganha mais Ganha aquela grana no final do mês Deixa que eu mostro como se faz